Música Ele é cirurgião plástico, nasceu em Recife e tem na sua missão do dia a dia, transformar pessoas. Nós vamos entender um pouco dessa trajetória com Antônio Guedes Alcoforado Assunção. Explica o nome e o sobrenome que a gente sempre pergunta. Quem é do pai e quem é da mãe aqui? Bom, o Antônio porque minha mãe é devoto de Santo Antônio. O Guedes Alcoforado é português e eu herdei da minha mãe. E o Assunção do meu pai e que é de origem espanhola. Uma boa mistura. Uma boa mistura. Eu me orgulho dela. Essa vertente do espanhol de mais energia vale para você também? Ah, vale. É, vale. Eu me indigno muito com todo o mal feito, tendo a reagir de uma forma agressiva. Agressiva sim, incisiva vamos dizer, para ser mais preciso. E com tudo que é mal feito. E só para citar Shakespeare, ele escreveu em 1517, se eu não estou enganado, que a honestidade é genética e a bondade é adquirida. Não sei se ele tinha razão, mas talvez. Nesse caso, você deu muita sorte na genética, então. O que você se recorda da sua infância em Recife? O que é que eu me recordo? Bom, estudava no Colégio Marista. Estudei nove anos no Colégio Marista. E a nossa casa era em Olinda, na realidade, que era uma cidade dormitória de Recife. É bem próxima, né? E eu me lembro muito brincando na rua. Quando chovia muito, formava uma poça d'água na rua, a gente tomava banho naquela rua. E brincava de ir de bola e de correr muito, né? Coisa que a juventude de hoje não tem. Olhando no tempo agora, você gosta dessa caricatura cultural, turística, dos bonecões de Olinda? Ou você acha que a cidade não apropria isso corretamente? Ah, não, apropria sim. Na minha época eu já existia, mas só existia o Homem da Meia-Noite. E saia como o bloco. Depois que o Homem da Meia-Noite foi criando famoso, a inventar a Mulher do Dia. E todos os bonecos que vieram depois, eu já não estava mais morando em Olinda, nem em Recife. E homenageando personagens como Gilberto Freire e outros personagens, né? O senhor Valença, personagens vivos, inclusive. Eu acho que é uma bela homenagem que a cidade, na sua simplicidade, consegue fazer. Apesar da beleza das praias, da beleza transformada na canção do senhor Valença, na velha de Ju, da praia de Boa Viagem, eu, quando estive em Recife, achei a cidade mal cuidada do ponto de vista de saneamento. É uma realidade. Muito mal cuidada. Muito mal cuidada, infelizmente. É aquela tal história que a gente já conhece. O político, ele não investe naquilo que não se vê. Ele é muito imediatista. O saneamento básico é importantíssimo, assim como a educação do povo, de não jogar lixo na rua. Eu tive a oportunidade de morar e trabalhar em três países da Europa diferentes. Na Suécia, você não pense que eles não jogam lixo na rua porque eles são mais educados do que a gente. Não, é porque se eles jogarem, eles são multados. Em Paris é a mesma coisa. Todo dono de cachorrinho anda com um saquinho na mão para colher os dejetos do cão dele, porque senão ele é multado. Então, essas coisas não são feitas. Porque a cidade está suja, por quê? Você vê esgoto na rua, às vezes, fios de água suja correndo, e você vê muito lixo jogado pela rua. Mas não adianta enxugar gelo, porque o garivai limpa, limpa, mal limpo, ele não pega aquele pedacinho do pacote de manteiga que brilha, que fica ali no chão, que você olha e vê, o menorzinho que seja, ele não pega aquilo, ele pega um grosso. Era preciso que fosse feito isso. É uma cidade turística como o Recife. Mas, sobretudo, tratar o esgoto e jogar água limpa para aqueles rios. Você já pensou se aqueles rios fossem piscosos, o rio Bibiribio, o rio Capibaribe? Quando a maré baixa, exala um perfume forte dali, um perfume, um cheiro muito forte e desagradável. Aproveitar que você viveu em mais de uma cultura, vale, então, na sua visão, o papel do Estado de interferir no bolso do cidadão para poder fazer a educação de cidadania, no caso de lixo, no caso de comportamento, mato alto, as questões mais urbanas dessa vida individualista em detrimento do coletivo? Não, eu acho que quanto menos Estado, melhor. Eu acho que, inclusive, essa área tinha que se encontrar uma maneira de privatizar. Por exemplo, comprar o lixo. É que eu me referi às multas, ao fato de você ter regras para poder fazer que esse comportamento humano, não coletivo, não civilizado, se essa expressão, possa funcionar. Sim, acho muito válido. Aliás, eu acho que uma das poucas funções do Estado deve ser essa. Por que medicina e por que cirurgia plástica, em especial? Bom, medicina, porque eu acho que é uma profissão que a gente tem muitas chances de ajudar os outros. Eu sempre ouvi minha mãe falando muito nisso, na minha família tem vários médicos. E eu sempre tive muita curiosidade a respeito do corpo humano, do funcionamento do corpo humano. E isso me levou muito para a medicina. E por que cirurgia plástica? Porque eu acho que eu tenho um V artístico. Eu gosto muito de pintura, de escultura, embora não seja nem pintor, nem escultor. Mas eu gosto disso. E eu acho que foi uma maneira da gente atrelar, unir as duas coisas. A medicina com o viés artístico, digamos. E eu não posso negar também que na minha época de adolescente, o professor de Pitangui já era muito famoso. Isso também influenciou, não posso negar, na escolha da minha especialidade. Assunção, a questão da estética, falar o óbvio aqui da questão do dia a dia, chama muito a atenção das pessoas. E isso virou em escala modismo, como, apenas para exemplificação, a lipoaspiração. Por exemplo, no universo da beleza, da busca do corpo, aspas, perfeito, fecha aspas. Como você vê esse horizonte? Porque são clientes que chegam ao seu consultório. Sim. Eu acho que cabe ao médico pisar no freio. Ele tem o conhecimento para pisar no freio. Porque o que eu observo é que a imprensa leiga, de uma maneira geral, que precisa da notícia sensacionalista, quando é dada uma notícia, as pessoas pensam que aquilo já é uma rotina. Por exemplo, agora você já pode viver com o coração artificial. Então as pessoas pensam que no dia seguinte vão chegar no hospital do SUS e vão encontrar um coração artificial. Não é? Aquele é livro de pesquisa. Será que ela tronca a mesma coisa? Está muito no início a pesquisa de célula-tronco. Vai se chegar lá, não tenho a menor dúvida, mas está muito no início. Então cabe ao médico que tenha o conhecimento de colocar o pé no freio. E chegar, por exemplo, para paciente que quer emagrecer fazendo lipoaspiração. Quer dizer, não. Lipoaspiração não é método de emagrecimento. Lipoaspiração é para você tirar a gordura que está localizada e que sai do contorno corporal harmônico, vamos chamar assim. O que é o contorno corporal harmônico? Ora, é você olhar a silhueta de um indivíduo, seja homem, seja mulher, e quando você chegar ali no final do abdômen posterior, nas costas, você tem aquela, o pessoal chama de pneu, cartucheira, ou cada um dá um nome, né? Aquela gordurinha localizada. Ou então na mulher, o homem não tem, chegar na coxa, ter o culote, aquela gordura, você vê que as pernas e as coxas estão bem feitas, etc. E quando você chega ali naquela lateral, você vê aquele volume, às vezes alguns pacientes chamam de cupim, né? Que salta. Aí a indicação precisa para a lipoaspiração. Ou então o abdômen anterior. O paciente está dentro do peso normal, dentro de uma variação que a gente considera. Mesmo assim, de perfil, aquela barriguinha incomoda, né? Ah, doutor, eu queria diminuir o número da roupa e se é possível com a lipoaspiração. A lipoaspiração é, desde que o paciente esteja dentro do peso, né? Porque a lipoaspiração é uma cirurgia como outra qualquer, viu? Ela tem riscos, implica em riscos. A gente sempre explica isso ao paciente que vai se operar, né? Que ele está correndo um risco, um risco pequeno, um risco calculado, não. Mas é sempre um risco. Aliás, não existe risco zero para nada, né? Sem tudo que você vai fazer, mas parece que é muito mal tolerado pela sociedade, provavelmente pela imprensa, né? Complicação em cirurgia plástica, né? Morre todo dia, gente, aí por... N razões. N razões, inclusive falhas. Falhas de profissionais que operam câncer, por exemplo. Vamos usar esse exemplo, né? E o tumor não foi tirado totalmente. Houve uma falha. Quem é que vai ficar sabendo disso? Ninguém. Então aquele paciente vai evoluir para a morte porque foi mal operado e ninguém vai ficar sabendo disso. Eu me lembro quando eu era residente de São Paulo, cirurgia plástica, tinha uma colega nossa que era residente em cardiologia. Então a gente marcava, ela era de Recife também. Então a gente marcava para sair, né? Aí ela dizia, ah, decidiu, eu não posso, eu estou de plantão. Aí ela dizia, ah, não, mas espera aí, deixa eu ver quem... Ah, não, quem vai operar é fulano e tal. O paciente vai morrer mesmo. Vamos, podemos marcar. Isso não chegava à imprensa, isso não é noticiado. Então por que essa marcação tão severa com a cirurgia plástica? Por outro lado, tem alguns mitos, e eu vou usar o universo leigo aqui, e um bastante duro que eu ouvi de um pedreiro em relação à esposa. Ele falou, você acredita que a minha esposa queria tirar a barriguinha que estava sobrando? E eu virei para ela e falei, olha, é caixa de gordura, você vai tirar, mas vai formar de novo. Isso é real? Não. Se a paciente engordar, ela engorda como um todo. Veja bem, aquela ideia da silhueta normal. Se ela tira, porque a célula gordurosa, depois de uma determinada idade, ela não se multiplica mais, ela só aumenta e diminui de volume. Então se você tira aquela camada de gordura que estava provocando aquele inchaço em determinado local, se você engordar, ela não vai voltar. Ela vai voltar. Se o paciente engordar, ele engorda como um todo. Mas aquela elevação que saía da silhueta ou do contorno, não volta mais. A gente está passando, em particular em Bauru, um período muito efervescente, tardio de discussão, da questão da estrutura de saúde pública em relação à capacidade do Estado de cumprir o seu papel. Ou faltam muitas vagas e o Estado não as repôs, ou a nossa unidade de forma de atendimento, o barro de saúde, é um desastre, o sistema de prevenção dos programas são muito ruins quando não existem e basicamente a gente está inaugurando tijolos sem estruturas operacionais. Não há escalas de médicos e aí quando surgem algumas questões, faltam coisas em várias pontas. Como você vê como cirurgião e como cidadão, um paciente desse está falando do estigma da cirurgia plástica, que é submetido à possibilidade de morte todo dia por questões de falhas nesse sistema? Bom, isso é gravíssimo, né? Mas, ao mesmo tempo, fácil de resolver. Eu costumo dizer que é muito fácil você fazer medicina. Basta você tratar os outros como você gostaria de ser tratado. Então, isso é uma coisa que eu penso muito. Então, quando você chega doente, na frente de um médico, você quer encontrar alguém de bom humor, que lhe atenda com um sorriso, nem que seja profissional. Eu tenho um professor do Dr. Simão Feigel, de dermatologia. Ele dizia, nunca negue um sorriso, nem que seja profissional para o seu paciente. Então, você quer colo, você chega ali doente, você quer colo. Principalmente você, quando é pobre, de uma camada social inferior, você já tem tantas carências em casa, aí você fica doente. Você chega no consultório, encontra o profissional mal-humorado, por várias razões, é mal remunerado. A sala que ele está atendendo fede. A escrivaninha que ele está atendendo é aquela escrivaninha de ferro toda descascada. Ou a cadeira que ele senta é uma cadeira de ferro desconfortável. Enfim, várias coisas. Bom, eu vejo isso como muito ruim. Se os políticos se colocassem no local do paciente e quisessem ser tratados da mesma maneira, como eu falei para você tratar, como eu gostaria de ser tratado, a coisa seria muito diferente. Agora, aí você pode dizer, você pode perguntar, bom, tudo bem, mas o que é que você sugere, então, diante do caos? Eu sugiro uma coisa muito drástica, mas que eu estou absolutamente convencido. A privatização da saúde. Ah, não, pode privatizar, o pobre vai pagar com o quê? Espera aí, gente. A privatização genérica. Agora, como é que vai ser feita? Tem várias maneiras de serem feitas isso. A gente tem que copiar, Nelson, dos países que deram certo, aquilo que é bom. Você vê, há pouco tempo nós falamos nos Estados Unidos. Tem tantos hospitais lá que tratam tantas patologias que eles não têm mais nem quem treinar os residentes. Eles vão para o país do terceiro mundo, estão fazendo isso direto na Ásia. Você fala do Estado comprar serviços ao invés de ter as estruturas? Exatamente. Aí, bom, ah, mas isso já foi feito no passado, havia muita fraude. Concordo, mas é preciso, então, parar e pensar para ver como é que vai ser feito. Uma coisa, eu vim sempre pensando nessas coisas, embora eu não seja gerente público nem nada, mas eu me interesse e fico pensando. Um sistema muito interessante seria o seguinte. Digamos que o paciente foi e se operou em um determinado local. Então, o hospital manda a conta para o governo e, ao mesmo tempo, entrega ao paciente uma conta para ele, paciente, ler, e se ele estiver de acordo, ele vai mandar para o governo. Então, veja bem, se eu fui para o hospital, fui bem tratado, bem operado, saí satisfeito, por que eu não vou mandar aquela conta para o governo para que o hospital e o médico que me operou sejam remunerados? Agora, paralelamente a isso, é preciso que seja criado um serviço de inteligência para cuidar só disso. Porque é preciso reprimir fraude. Fraude vai acontecer. Claro que vai acontecer. Mas isso você inclui no seu horizonte de menor participação do Estado nas questões do dia a dia mesmo em medicina preventiva, por exemplo? Não, medicina preventiva não, mas precisa ser aberto. Quer dizer, a clínica que quiser vender a vacina, ela pode. Vai lá e vende. Mas o Estado deve oferecer. Então, isso que é básico e que é barato para o Estado, deve ser oferecido. Agora, você veja como o cidadão fica, hoje em dia que a informação corre solta, principalmente pela internet, como o cidadão fica deprimido, aquele cidadão que está com tumor maligno, e vê a chance dele ficar curado, passar, porque ele está em uma fila de espera enorme, e vê os dirigentes do país, que pregam o socialismo e até mesmo o comunismo, irem se tratar num hospital privado, que custa uma fortuna, o mais caro do país. Você acha que se houvesse um plebiscito para a população dizer aonde os políticos deviam ser tratados, você acha que a população iria provar que os políticos fossem ser tratados no cidadão ibanês? Não, é claro que não. Então, eles legislam em causa própria contra o povo. Então, eu sou muito a favor, até para diminuir o trabalho do Estado, da autorregulação. O que é que é autorregulação? É o que o governo já faz com o Ministério da Fazenda, com o Imposto de Renda. Põe um cidadão para fiscalizar o outro. É um mecanismo. É um mecanismo. Então, você vai. O hospital X. Você foi, tratou. Então, o hospital, olha a conta, vai ficar em tanto. Manda para o Ministério, olha, esse paciente me custou tanto. E o Ministério vai ficar, é claro que precisa montar uma estrutura para isso. O Ministério vai ficar esperando a carta do paciente. Chegou a carta do paciente, chegou a carta do hospital, o paciente está satisfeito, foi feito aquilo, paga aquele procedimento. Você é adepto da ideia, vou usar o simbolismo mais geral aqui, mas da menor intervenção do Estado em várias partes? Com certeza, com certeza. Eu acho que o Estado só atrapalha. A gente tem um exemplo recente na Bélgica, que passou praticamente... A Bélgica é um país muito pequeno, mas tem duas etnias, dois idiomas, eles vêm brigando. E eles passaram quase dois anos, acho que um ano e oito meses, sem governo. O país cresceu. O país cresceu. Sem governo. Aí, outra coisa que pode ser argumentada, Ah, mas vai faltar hospital. É só o governo taxar menos que os hospitais. Eu pensei muito já em construir uma clínica, mas não vou fazer isso, porque o que eu tenho de pagar de imposto e não tenho nada em retorno, é tão grande que você respira fundo e diz, não, não vale a pena. Mas aí que está o elo de ligação entre... Quando a gente compara várias culturas, a gente estava falando que você teve a oportunidade de morar e conviver com pelo menos três países diferentes, o peso do nosso Estado é muito grande para a gente carregar. Enorme. Em todas as atividades. Enorme. Em todas as atividades. Você não pode fazer nada que o Estado não esteja ali em cima, como se você fosse bandido pelo fato de você trabalhar e produzir dinheiro. Quer dizer, o indivíduo não pode ser patrão, mas o Estado pode, como se o Estado não fosse composto de indivíduos. Quem é o Estado? São os políticos, então eles podem ser patrão, mas nós não podemos ser patrão, gerenciar a coisa, porque você sabe que cão que tem dois donos morre de fome, isso é um ditado. Então, o que engorda o boi é o olho do dono, tem várias. Então, se você é dono de um hospital, você gerencia, você vai comprar no local mais barato, o fornecedor mais barato. Se você tem um bom funcionário, você vai remunerar bem aquele funcionário, porque você não vai querer perdê-lo, porque ele faz parte da engrenagem para que o sistema funcione bem. Isso no Estado não acontece. Todo mundo quer ter um atestado médico, por exemplo. Eu sinto isso no meu dia a dia. Às vezes os pacientes chegam lá, vão acompanhando um filho maior de idade. Eu digo, olha, eu não posso dar atestado para o seu filho maior de idade. Não, eles insistem tanto, tudo bem, eu vou dar. Mas o empregador não é obrigado a aceitar isso. Ah, não, mas eu sou do Estado. Tem uma outra função do Estado, que eu gostaria de comentar muito, porque sei do seu tom crítico em relação a essa. Eu faço referência à questão dos agentes políticos, que rotulam a chamada elite, criando uma relação maniqueísta, toda vez que ela é asta em relação à apresentação dos problemas do Estado, que exercita todo dia a ação de ficar olhando para o seu próprio umbigo. A elite cultural brasileira, de certa forma, é uma ação do Estado quando tenta marginalizar em relação ao todo, quando essa elite cultural apresenta críticas? Com certeza, a ação é extremamente intimidatória. Nós temos um fato que não faz muito tempo. A Regina Duarte se manifestou contra o candidato Lula. Não sei se você se lembra disso, mas o PT foi lá na frente do teatro onde ela tinha uma peça e acoaram a moça. E ela estava com razão. Acoaram a moça só porque ela emitiu a opinião dela. Então, essa ação intimidatória, que eles usam muito, e o Estado está com isso na mão agora, é muito feroz. Você vê nessa ação, por exemplo, a questão dos dois anos da medicina em relação à formação como uma parte desse processo? Mais um exemplo? Com certeza. Eles se contiveram muito até agora, mais ou menos, mas agora a gente vê, quando a coisa apertou, vamos dizer assim, aflorando todo o veio estalinista, maoísta, que está incrustado nesse governo e nas cabeças pensantes desse governo. Eles querem obrigar? Não, eles não podem obrigar. Até porque, e dizer que vai transformar, eu vi o Mercadão dizendo que isso vai ser contado com uma residência. Como, Nelson? Eu posso ir trabalhar, por exemplo, numa cidade do interior do Amazonas e aquilo se vir como residência. A residência é para você aprender a trabalhar. O que é que eu vou aprender? Numa cidade onde o esgoto corre a céu aberto, não tem um supermercado, não tem um cinema, não tem absolutamente nada para se fazer, a cidade fede porque o esgoto corre a céu aberto, como é que eu posso? Eu se vir como residência. Eu vou trabalhar. Quer dizer, tem muita coisa que precisa... Antes de eu progredir nesse assunto, deixa eu só abrir um parênteses e voltar, só que eu esqueci de dizer, no tempo que eu trabalhei na Suécia, por exemplo, na Suécia, a medicina é socializada. Então, mas existem dois hostais privados lá. Um em Gotemburgo, que foi onde eu trabalhei, e o outro em Estocolmo. Então os suecos dizem, a boca pequena, que os políticos mantêm esses hospitais, porque quando eles políticos precisam, é a esses hospitais que ele recorre. E aconteceu um escândalo lá, que ficou restrito ao país, que os médicos estavam cobrando por fora para passar os pacientes na fila de exames de tomografia e de cirurgia, estavam cobrando por fora. E estava um escândalo enorme lá por causa disso. Então o homem é igualzinho em qualquer lugar que a gente vá. É por isso que eu falo nessa autorregulação. Autorregulação, quer dizer, o paciente ter condições de fiscalizar... Deixou a brecha, criou a oportunidade... Vai, vai, vai. Isso independente de onde a gente esteja. O que você chama de safari cirúrgico na sua experiência, por exemplo, pela Amazonas? Safari cirúrgico é aquele grupo de médicos formados, e que não têm experiência cirúrgica, e que conseguem, através da propaganda, chegar para treinar os seus residentes. Fazer dos pacientes, ou aqui, ou no Vietnã, ou na Índia, por exemplo, onde tem muita pobreza, miséria e déficit de assistência à saúde. Eles chegam com aura de filântropo para treinar os residentes deles. Porque nos seus países de origem, não só os processos são muito pesados em cima do erro médico, como eles não têm mais uma grande quantidade. E você sabe que, principalmente em cirurgia, você adquire a prática operando. Então, quanto mais pacientes você fizer melhor. E isso a gente chama de safari cirúrgico. Eles não levam nada, sobretudo na minha área, por exemplo, de fissura lábio-palatina. Esse paciente precisa de um acompanhamento, não é chegar a fazer a cirurgia e ir embora. Eu tive a oportunidade de ver, por exemplo, em Recife, um ano que eu fui fazer uma palestra, a fonoaudióloga me levou uma paciente que tinha sido operada por uns americanos que estiveram lá. Ela tinha um retalho, ela foi feita um retalho de língua para fechar uma fístula de palato. Eu preciso explicar isso para você entender. Claro. A fístula é uma comunicação da boca com o nariz. Quando acontece qualquer problema e o palato não é todo fechado. Só se justifica a gente usar esse retalho de língua, que aliás, a gente tem um trabalho a respeito disso publicado no revista americano, retalho de língua de espessura fina, só se justifica em grandes fístulas do palato quando você não tem mais tecido nas laterais que você pode avançar para fechar. É, digamos, um tiro de canhão. Então, me levaram uma menininha lá que estava com a língua costurada no céu da boca. É que foi lá, operou. A gente sabe que você opera, cola, costura a língua no céu da boca. 15 dias depois, você secciona um pedículo. Então, aquela carnezinha, pedaço da língua, ele consegue uma vascularização local e sobrevive ali. E o restante você sutura de volta na língua. É uma técnica muito boa, extremamente útil. mas eu acho que o colega foi lá e queria fazer um retalho de língua que ele nunca tinha tido a oportunidade de fazer. Então, costurou a língua da menina e foi embora. então, a fona audiória me levou essa paciente, a menina com a língua costurada no céu da boca, metade soltando, metade decente, como a gente costuma dizer, da sutura, e estava ali quem era que ia resolver. Aí eu fui conversar com um colega, cirurgião plástico lá em Recife, disse, mas rapaz, você não acha que isso não está certo desse pessoal vir aqui com aura de filântropo para fazer cirurgia, ainda a imprensa anuncia a vinda deles como se eles estivessem trazendo técnicas novas que a gente sabe que não tem técnica nova para ser empregada e se tiver eles estão vindo para treinar aqui, para testar as técnicas deles aqui e tal. Então o colega disse, não, o pessoal é muito sério, olha, eles trazem tudo o que eles precisam, a gente não dá nada, claro, eles levam tudo porque se eles não levarem tudo que eles precisam eles não vão operar. E aí ele me disse outra coisa que foi o que mais me chocou, ele disse, olha, até me deram uma passagem para eu ir para Santiago no congresso, ele disse, pô, o colega se vendia para uma passagem para Santiago para participar do congresso, sabe, então quando eu ouvi aquilo aí eu encerrei a conversa porque eu vi que não tinha futuro, não avançava. Essas questões de angústia pessoal é que te levaram a fazer o trabalho voluntário relacionado à ONG Fala Sorriso no Amazonas, entre outras questões? Entre outras questões, sim, claro. E é também, Nelson, eu costumo dizer que é uma forma concreta de agradecer tudo o que eu recebi, quer dizer, nunca pensei que eu fosse ter um sucesso profissional tão grande, quer dizer, mas, graças a Deus, a gente teve um sucesso profissional muito grande e é uma maneira concreta, eu repito, de agradecer isso. Embora eu já tenha ouvido de você, eu preciso registrar aqui nesse bate-papo a fissura lábio-palatina, qual é o incidente genético e a questão do ácido fólico? A questão do ácido fólico ainda está em estudo, não está fechada a questão. Ácido fólico, inclusive, para malformação da coluna vertebral, espinha bífida, malformação do sistema nervoso, quando tem na família, a paciente precisa começar. Mas a ideia é que na concepção ou durante uma fase da gestação? É, nos três primeiros meses e entre a oitava e a décima segunda semana para o caso de fissura lábio-palatina. Na formação do feto. É, na formação do feto, exatamente. Onde existe a migração dos processos maxilares, porque a gente, o embrião tem um olho aqui, outro aqui, e aquilo vai se aproximando, os processos maxilares também vão se aproximando e se fundem. Então, qualquer interferência... Na dúvida, um tratamento com ácido fólico... Não vai fazer mal nenhum. Não vai fazer mal nenhum. A outra pergunta, desculpa. A questão genética. É uma das poucas certezas absolutas que se tem. É a genética, e um para cada 700 nascidos vivos, é a média, em alguns locais 650, bom, mas está dentro da média. E gestantes que fazem uso de anticonvulsivante, por exemplo. Isso também é um dado estatístico. Elas têm 30% de chance a mais de desenvolver um feto com uma formação desse tipo. Agora, tem muita especulação. Se você pegar os livros didáticos, a poluição é acusada, a desnutrição é acusada. Mas se a desnutrição é acusada como causa, nos países do primeiro mundo, não devia ter. E por que o foco mais na região norte, por exemplo, sobretudo no Amazonas, onde você bem conhece? Porque a gente chega nos barrancos dos ribeirinhos, eu vi essa cena muito, descem 12, 13, 14 filhos, e metade tem, metade não tem o problema lábio palatino, por exemplo. Como explicar? Essa é uma coisa que me intriga muito. A mim também, não é só você não, é todo nós. Agora, e muitos casais chegam, mas não tem ninguém na família, ninguém que a gente conheça, ninguém que vocês conheçam. Mas quem garante que esse gen não estava adormecido, e a quarta geração, você sabe o nome do seu tataravô? não sei nem quem era. E aí o gen se manifestou agora. Agora, uma informação muito importante do ponto de vista médico, para pais e mães que têm o filho com problema, identificaram logo cedo. Qual é o papel de você, logo de cara, bebezinho, procurar o tratamento, e a noção do tempo em relação a esse tratamento? Primeiro, acalmar os pais. É muito importante. Porque a gente ouve cada história de pais, os pais, homem, que desmaiou quando viu o filho. O desespero tomou conta. Porque, ah, meu filho vai falar fanhoso, ah, meu filho vai sofrer bullying. Primeiro, acalmar os pais. Não, não é nada disso. Desde que ele seja tratado num centro que faça controle de qualidade dos pacientes que são operados e tudo, ele tem, por exemplo, 85% de chance de falar normal. Se a primeira cirurgia for direitinha, bem conduzida, essa aí. Bom, primeiro, orientar os pais, acalmar os pais. Depois, orientar de como ele deve ser alimentado. Na posição sempre sentada, com aleitamento materno, né, se ele não conseguir sugar logo por causa da fissura, que eles têm um déficit de sucção, né, de pressão negativa introral, ajudar com isso, tirar com a bombinha o leite e alimentar a criança, né. E dizer o horizonte de tratamento. Até que idade vai ao tratamento e quantas cirurgias são previstas para aquele caso. Isso é muito importante. Inclusive, a gente tem uma página na internet onde eu coloco essa previsão. Um fissurado, por exemplo, fissurado de lábio e de palato bilateral, está previsto para ele seis, sete cirurgias, oito considerando um retoque para ficar muito bem feito todo o serviço, tal, tal. E, infelizmente, a gente vê alguns serviços, esses pacientes fazem dezessete cirurgias, dezoito cirurgias. Eu conheci uma paciente que fizeram vinte e sete vezes o nariz dela. Da sua experiência em uma condição normal, o que a gente considera como fundamental ou referência da primeira intervenção e se, por causa dessa padronização de ter várias intervenções, com que idade você poderia fechar esse ciclo para os principais casos? Bom, se não houver necessidade de cirurgia ortognática, aos 15 anos o caso tem que estar fechado. Começando com o quê? Com dois ou ainda bebezinho? Com dois anos? Começando entre três e seis meses para a cirurgia do lábio. Tá. O dia está se esperando um pouco mais. Essa cirurgia aos três meses é muito mais para os pais do que para o paciente. Tá. E terminando com essa idade. Com essa idade. Tem um timing que é muito importante. para a fala, por exemplo. Você, o cidadão, olhando para esse universo da Amazônia, te incomoda muito você olhar para aquela floresta, as condições de vida, o isolamento, em muitos dos casos, são 66 municípios, todos cortados por água, a água e a estrada, a gente trata muito isso na realidade, e um país desconhecido para a grande maioria dos brasileiros. Eu acho isso gravíssimo. Eu sempre faço um paralelo com os portugueses. E quando eu tenho oportunidade de conversar a respeito disso, como agora, eu digo, minha gente, os portugueses mantiveram a integridade desse território com caravela. Com caravela. como é que agora a gente está vendo ameaça às nossas fronteiras como a criação da reserva Yanomami, por exemplo, que fica junto à fronteira com a Venezuela. Como é que a gente está tendo essas ameaças agora, na época que nós estamos vivendo de telecomunicação, de tudo? A Amazônia é cobiçada internacionalmente, todo mundo sabe disso. Então, a gente precisa repetir um jargão da década de 70, integrar para não entregar. E muito mais recursos deviam ser desviados para aquela região, ou direcionados, melhor dizendo, para aquela região, mas desde que bem direcionados. O dinheiro precisa, o dinheiro, eu tenho certeza que o dinheiro existe, só que ele é muito mal usado. O que sai pela corrupção, todo mundo que é bem informado, que assiste jornal, vê a quantidade de dinheiro que sai para a corrupção. É uma coisa absurda. É surreal. Nelson. Eu vou pegar aqui para aproveitar o nosso tempo alguns temas, alguns substantivos, inclusive, a gente propor num raciocínio mais condensado para a gente poder abordá-los. Botox. Ilusão. Cirurgia bariátrica. Uma tentativa de se corrigir um problema psiquiátrico no estômago. As mulheres querem saber. Celulite. Celulite não tem cura. À luz do conhecimento atual. Ong fala sorriso. Há um projeto que é a menina dos meus sonhos e que eu espero que cresça bastante e eu tenho consciência da minha finitude e começar a preparar gente para substituir a gente. Mas que vai passar por um crivo muito grande. Inclusive de habilidade manual. Não só de teste teórico. Churchill. Grande estadista. Dilma. um grande engudo. Centrinho. Uma estrutura que se perdeu no tempo. Ato médico. Ato médico. Essa discussão sobre a questão das regulamentações. Ato médico. Um ato que necessita da formação muito boa do profissional. Para poder ser executado. Porque é de muita responsabilidade. Esse eu vou te dar um tempinho ou mais para não ser duro porque os personagens têm muita história. Eu falei isso para você antes da entrevista. Maurício de Nassau. Maurício de Nassau. Maurício de Nassau é um grande personagem. Ele foi para Recife em 1630. E os holandeses ficaram lá até 1650. Aliás, ele não foi em 1630. Ele ficou em 1635. Em 1630 foi a invasão holandesa e eles ficaram até 1654. Passaram 24 anos lá. Maurício de Nassau foi o primeiro governante estrangeiro que levou para lá cientistas. Levou para lá artistas para documentar, para retratar. Não tinha máquina de fotografia para retratar. As primeiras imagens que nós temos no Brasil foram retratadas pelos artistas o Ecaut e o Post que retrataram a população local e os alvos mamelucos e tudo. As frutas tropicais. Ele, na realidade, queria criar um Estado ali. mas não forçosamente para ele ser o rei ou o imperador ou o governante. Mas as intrigas começaram. Ele fundou a cidade do Recife antes de eu ir mais adiante. Ele fundou a cidade do Recife. Foi ele que fez os canais que até hoje existem na cidade do Recife com a experiência que ele tinha na Holanda. Existe uma discussão muito grande entre os holandeses e alemães porque na época que ele veio para cá a cidade que ele nasceu hoje está na Alemanha. Então diziam ah, ele é alemão. Mas os holandeses inclusive o meu cunhado que é holandês reivindica a nacionalidade dele para a Holanda. Mas começaram as intrigas. Então ele foi um indivíduo que tinha uma penetração muito grande entre os comerciantes. Ele não se comportou como um colonizador mas como um governante que começou a emprestar dinheiro para os donos de engenho os portugueses na época e tal. E ele se misturou digamos assim a população. Então a época de uma holandesitação foi uma época de bonanza lá em Recife. E aí obviamente começou a ciumeira. Começaram a escrever para a Companhia das Índias Ocidentais dizendo que ele queria formar um império que ele ia atrair a companhia que ele depois de um determinado tempo ele iria romper com a Companhia iria fundar um Estado aqui no Brasil no Nordeste o que não teria sido talvez uma ideia mas enfim isso é um tema de uma grande discussão também. E obviamente ele ficou sabendo disso e mandou várias cartas para a Companhia dizendo que ele estava a serviço da Companhia que a razão dele estar em Recife era essa etc. mas não valeu não valeu e a Companhia demitiu ele foi obrigado para voltar à Europa era conde tinha dinheiro e voltou para a Europa. O sucessor de Maurício Tassal voltou a se comportar como colonizador só queria extrair as riquezas da terra e não dar nada em troca de melhorias nem nada aí sim veio a revolução a revolta dos portugueses e que expulsaram os holandeses agora tem uma outra versão dizem que eles estavam muito endividados os senhores de engenho estavam muito endividados não tinham como pagar e a solução foi expulsar os holandeses para não ter que pagar a conta essa é outra versão que aí eu não sou historiador não tem como saber mas ele fez ele deixou sua marca Maurício Tassal deixou sua marca em Recife Antônio obrigado por sua presença aqui não tinha nem a pretensão de querer extrair todas as questões de sua trajetória mas de juntar um pouco dessa experiência e retirá-las para transferir para as pessoas muito obrigado eu é que agradeço essa chance de estar aqui uma grande chance de expor essas ideias que eu acho que são interessantes e que se mais colegas abraçassem enquanto não se resolve porque eu acho que tem que ter uma solução definitiva para a saúde enquanto não se resolve é uma maneira da gente amenizar o sofrimento dessas pessoas cada um na sua especialidade na sua profissão até não precisa ser só médico pode ser engenheiro pode ser qualquer profissão muito obrigado o Camargo Livre de hoje conversou com Antônio Guedes alcoforado Assunção até nosso próximo programa e aí o o o Legenda Adriana Zanotto